Essa mensagem é para você que acabou de assinar o meu curso de física para escolas militares, acabou de entrar na área VIP do assinante, no Telegram, recebeu as instruções diretamente comigo, as apostilas, o cronograma semanal de aulas. E aí, como você já estudou um pouco de física, pelo tópicos da física, ou pelo física clássico, você estudou sozinho, aí você já tem a sensação de que você já tem um bom domínio da física, e aí a sua vontade inicial é de querer saltar os capítulos iniciais da mecânica, porque você julga que são muito fáceis e que você já sabe. Mas eu queria dizer para você que a maioria dos alunos que assiste sem saltar aqueles vídeos, eles ficam surpresos por vários motivos. Primeiro, quando você estuda sozinho e você não tem 30 anos de experiência na preparação para escolas militares, você vai deixar de perceber uma série de detalhes que eu vou apontar para você quando eu vou resolvendo aquelas questões. Mesmo questões que você considera fáceis, você passa por elas rapidamente, e o Renato Brito passa por elas explicando uma série de detalhes que você não tinha percebido. Então, a minha explicação detalhada de quem tem 30 anos de experiência em preparação para escolas militares faz muita diferença no seu embasamento. E se você não pegar esses detalhes, eles vão fazer falta lá na frente quando você chegar ao embasamento. Então, a minha sugestão para você é a seguinte, mesmo que dê uma vontade louca de saltar, não salte. A semana interessantíssima é a segunda semana de aula, o capítulo que chama-se Bases da Mecânica, de Aristóteles a Galileu. É um capítulo espetacular, é uma aula inédita, original, você nunca viu essa aula na sua vida. Não tem em nenhuma outra plataforma, só tem aqui. E normalmente o aluno fica encantado quando assiste essa aula. E aí o meu medo é que você já tenha saltado essa aula, naquela ansiedade de chegar lá na frente. Vá por mim. Calce a sandália da humildade. Assista aos vídeos sem saltar. Não salte nada. Assista aos vídeos sem saltar. Faça todas as questões da apostila. Se você se sente já folgado com o nível bom, complemente o dever de casa pelo tópicos da física, seguindo as instruções de um vídeo que eu já mandei para você aí. Nas suas instruções tem um vídeo. Como complementar o curso de física do Renato Brito pelo tópicos da física e tal. O dever de casa, entendeu? Mas não salte os vídeos. Você certamente já ouviu falar, as pessoas na internet, dizendo que o curso do Renato Brito é mágico, que é incrível, que é espetacular, que o menino tinha o nível lá embaixo e com poucos meses de curso, ele chegou no nível lá em cima, com muita autoconfiança, sentindo com um aprendizado bastante consistente. Mas aí, pessoal, a pessoa que faz esse elogio, com certeza, é uma pessoa que seguiu o ritual e não saltou vídeos. Se você veio para fazer o curso saltando os vídeos, eu queria dizer para você que, provavelmente, o curso de física não vai ter a serventia que teria se você assistisse ao curso todinho sem saltar as aulas. Essa é a minha sugestão para você.